O que é isso? Ando com minha camisa pela sala, descabelada, lindo e engraçado E mais que nada, tocando, abusada, critica os meus risos Jogando a almofada e vem malvada, se vingando, tira a camisa Me ataca com seus beijos, dengosa e me avisa que se eu te deixar Acaba com minha vida, que a Dória está comigo, se sente bem Bailarina nas ondas do mar, solta essa beleza Vem bailando em movimento, monumento linda Recriando a vida, abrem-se os portais E um segredo se desfaz Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Fotografias pela cidade Estou aqui com o Marcelo Mira, Márcio Cipriano Um Brasília enorme Um reencontro dessas celebridades aqui Marcelo, o que a gente leva mais para contar para essa galera de Brasília? Alguma coisa que identifique Brasília? Que fale da cidade? Você cantou uma coisa agora há pouco Brasília, meu irmão Ah, Brasília Brasília Pra mim é isso, um pouco disso Minha mãe falou que eu precisava estudar Que ser artista era coisa do passado Que nessa era cibernética de globalização Fundamental de verdade é uma É uma guitarra na mão Um livro na mão? Um diploma na mão? Poesia Até concordo com ela Eu acho muito importante Mas pra prender minha atenção Tem que ser muito interessante Interessante pra mim É poesia e canção Pobre de mim Pobre de mim ou rico de mim? Rico de mim Que fui pra praça com meu pires na mão Vai poesia, doutor Quem sabe um pouco de amor Alguma coisa pra mudar seu dia Cinco minutos, doutor Garanto que é de valor Eles passavam na maior correria Mas mãe, se eu não incomodar Se eu não chamar a atenção Eu nem consigo dormir Fico virando no colchão Eu não consigo aceitar As coisas como elas são Eu vejo além, eu quero mais Eu tenho imaginação Se for um crime, senhor Minha cabeça tá a prêmio Insistir em ser poeta No terceiro milênio Ô mãe Desculpa, mas eu sou poeta Ô mãe Não tenho culpa se eu nasci poeta E poesia não se aprende na escola Fazer poesia É que nem jogar bola Essa música nasceu em dez minutos, cara Na frente da minha mãe Eu já tava de final, assim, aqui De mudança de uma vida pra outra, assim Não larguei Entrei o puro, essas coisas Graças a Deus, amém Graças a Deus, amém E eu lembro de uma situação Saí da gaiola Nossa Boa, nove anos, né? Eu lembro do Marcelo falando Uma história, viu? Sério? Só de eu pensar que eu tenho que Voltar algum dia Eu não consigo mais compor É É É um detalhe, né? Não eu voltar pra Brasília, não Porque eu amo Brasília, não é Voltar pra vida que eu tava levando Aquela coisa de Ir pro emprego público É O plano de carreira brasiliense de ser É Porque pra muita gente é legal E eu não recrimino Aprendi a respeitar muito isso Mas É Aquela coisa de voltar pro Pra onde eu trabalhava ali É muito Seis horas que não é nada, né? Se a gente for falar de Brasil O que que são seis horas? Nada Seis horas no dia Mas era pra mim Era muito difícil Porque vai dar alma No espírito de cada pessoa, né? Tá bom Mas seis horas ali dentro é Pra um poeta é uma morte, né? Beleza É Obrigado.